E a cidade tem mais quatro novas leis que foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. A repórter Mariana Rosadas tem os detalhes. A lei que garante a disponibilização da cadeira Juliette em todos os parques municipais que tenham trilhas ou montanhas, a que inclui o dia de combate à aporofobia no calendário oficial da cidade, a que considera de interesse cultural, social e turístico o bloco Turma da Paes de Madureira e a que determina o Madureira Esporte Clube como de utilidade pública, foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Na mesma edição do Diário Oficial da Câmara Municipal, foram publicados os vetos integrais ao projeto de lei que nomearia Parque Municipal Ecológico Cadu Barcelos, a área conhecida como Parque Ecológico da Maré e o que daria nome de cantora Elza Soares a uma escola ou creche da rede municipal na Vila Vintém, em Padre Miguel.